É importante verificar o nível de óleo ao longo do tempo e, idealmente, antes de viagens para evitar o risco de danificar o motor do seu Captur. O nível de óleo deve ser verificado sempre com o veículo em terreno plano e com o motor frio, para realizar a leitura. Retire a vareta e limpe-a com um pano adequado e sem lanugem. Introduza a vareta ao máximo. Retire novamente a vareta. Verifique o nível, que nunca deve estar abaixo de mínimo nem acima de máximo. Depois, insira a vareta ao batente ou aperte totalmente o bujão vareta. Para detalhes e outras informações, consulte sempre o seu manual de proprietário ou a concessionária homologada Renault. Considere também que alguns assuntos abordados neste vídeo são opcionais ou não se aplicam a todos os modelos Renault.